Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Rafael, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. É um prazer. Como é que você avalia esse ajuste fiscal que está sendo feito no Brasil? Não é maneira que nós gostaríamos de ver o governo Dilma iniciando o seu segundo mandato. Eu acho que ajustar as contas do governo em função da política do mandato passado era necessário, tinha consciência disso. Mas tinha que ser um processo mais gradativo, mais distribuído ao longo desse ano, talvez uma parte do ano que vem também. E não a pancada que foi já nos primeiros três meses do ano, com ações no seguro-desemprego, pensão por morte, desonerações, tantas medidas que foram feitas também com a energia elétrica, enfim. Eu acho que isso foi um início de governo onde sinalizou um retrocesso na economia. Você acha que a presidente traiu os trabalhadores? Eu acho que tem muita gente tentando influenciar os rumos desse governo. Muitos segmentos. Setor financeiro, próprio Congresso Nacional, os trabalhadores que estão fazendo a nossa parte. Eu acho que a disputa dessa agenda é uma disputa muito forte. E acho que a Dilma iniciou um mandato muito em função também da pressão que recebia do setor financeiro, que inclusive quase a derrotou no ano passado. E não era assim, não precisava ser desse jeito. Acho que podia ser de uma maneira mais suave, mais alongada. E acho que encontraria saídas que não sacrificasse tanto o emprego e conquistas como a renda, como o salário mínimo, a renda do salário mínimo. Hoje, uma dona de casa, quando vai no mercado, ela sofre com os preços, sofre com a conta de energia e com a conta de água. Você falou que a presidente sofre os efeitos de uma disputa de vários setores pela agenda dela. Você diria que os trabalhadores perderam espaço dentro do partido e o PT perdeu espaço dentro do governo? Os trabalhadores têm uma participação nesse processo último do Brasil muito forte. Eu acho que tem conquistas que são, assim, inquestionáveis. A política que valorizou o salário mínimo, programas como Minha Casa Minha Vida, programas como Fies, ProUni, que aumentou a escolarização da população brasileira, tudo isso tem uma militância muito forte dos trabalhadores. É claro que, inegavelmente, há uma crise no mundo que ficou rebatendo no Brasil por um longo tempo e, dessa vez, ela apareceu com muita força. Crise na Europa, crise nos Estados Unidos. Nós tivemos, em 2009, um ano muito difícil e, em 2011, mais uma eclosão da crise aqui, já na Europa. E, agora, nós estamos vivendo um período muito difícil aqui no Brasil. E dava para fazer de outra maneira a relação com essa crise. Como? Vocês têm uma proposta concreta? Eu acho que o câmbio é uma das questões que já devia ter acontecido anteriormente ao que está acontecendo agora. O ajuste no câmbio poderia ter sido uma medida já antecipada, em anos anteriores, que preservaria a nossa indústria. E que preservaria, inclusive, a cotação do real frente a outras moedas, de tal maneira que preservava a nossa indústria e a nossa economia. Então, isso foi um movimento tardio. O ajuste no câmbio, eu acho que era a principal ação de política econômica que poderia ter sido feita já em 2011 ou 2012. Que outras políticas poderiam ter sido adotadas, na sua opinião? Vocês têm um programa de proteção ao emprego. O que é isso? Bom, nós estamos vivendo um ano dificílimo na indústria mobilística. Sentimos o efeito já da mudança do caráter econômico já em janeiro. Fizemos uma greve importante na Volkswagen. Estamos fazendo uma luta importante agora na Mercedes-Benz em defesa do emprego. Fizemos negociações importantes em empresas, até garantindo estabilidade de 2, 3, 4 anos em algumas empresas lá do ABC, em outras empresas também metalúrgicas. Porém, a crise é forte, a queda na produção é inquestionável. Portanto, em momentos como esse, a gente defende que a legislação trabalhista ofereça mais mecanismos para que sindicato e empresa façam uma negociação que preserve o emprego. Que, inclusive, combata... Menos governo, mais negociação direta. Uma negociação direta e uma lei que propicia que essa negociação prospere. E o que nós estamos propondo é um sistema que funciona bem na Europa. O melhor deles é o alemão, onde você ajusta a jornada de trabalho, a demanda que a crise influenciou na demanda da empresa, você reduz a jornada de trabalho... Seria o quê? Hoje nós temos 44 horas semanais, cairia para quanto? 44 ou 40, até 30% da jornada. Até 30% de redução da jornada. De redução da jornada. E o salário? E o FAT custeia pelo menos metade dessa redução. A outra metade, o acordo entre sindicato e empresa, tem que dar conta de que o trabalhador não tem a perda salarial. E aí você consegue... O recurso do FAT, na minha avaliação, tende a ser usado de maneira mais qualitativa, manter o trabalhador empregado e não custear o trabalhador depois de ter perdido emprego, como é o sistema do seguro-desemprego. Mas o Joaquim Mãos de Tesoura Levi deixa sair dinheiro do FAT? O Joaquim Mãos de Tesoura, bom, já teve um processo importante agora, que é a transferência de recursos do fundo de garantia para o BNDES. Ele começou o governo lá no Ministério da Fazenda, reduzindo o aporte ao BNDES, que é um banco importante para a indústria nacional, para o desenvolvimento. Então, acho que com o tempo, essas coisas vão acontecendo, porque quem determina as coisas é a Presidenta Dilma. Então, na verdade, o Levi tem que ser sempre ouvido, tem um papel importante nesse governo, nesse período. Agora, ele não pode dar a sentença final. A sentença final é da Presidenta Dilma. E com relação a esse programa de proteção e emprego, nós sabemos que ela já manifestou apoio e acho que logo, logo, nós estamos contando com isso, ainda semana que vem, esse programa já possa ser enviado ao Congresso Nacional para tornar uma ferramenta a favor dos trabalhadores. Lamento contradizê-lo, mas com os juros do jeito que estão, os números do desemprego do jeito que estão, os trabalhadores vão continuar pagando um preço alto por esse ajuste. Os trabalhadores têm pago, evidentemente, principalmente através de emprego. Isso não é uma solução razoável. Nós temos que influenciar a agenda do governo Dilma. Como? Na rua, nas manifestações. Amanhã a CUT vai promover um grande ato em defesa dos direitos, contra a terceirização, em defesa da mudança do fator previdenciário, em defesa do programa de proteção ao emprego. Então, amanhã, os trabalhadores do Brasil farão mais uma jornada de luta em defesa de direitos, em defesa também de que o governo organize uma retomada para o segundo semestre e que tenha foco o emprego. Que, inquestionavelmente, o emprego é a palavra de ordem do movimento sindical brasileiro para o segundo semestre, já, inclusive, no primeiro semestre, muitas ações voltadas à preservação dele. Você acha que os executivos de uma multinacional, montadora da indústria automobilística, que não consegue vender mais automóvel, que tem um juro de... Quanto é o juro? 13%, 12,75%, 13%? 13%. 13%. Ele sensibiliza com operários na rua? Olha, as montadoras têm uma relação de trabalho, né? Relação sindical de um nível bastante apropriado. Quisera que todas as categorias no Brasil tivessem uma relação capital e trabalho como se tem entre sindicatos e montadoras no Brasil inteiro. Agora, evidentemente, que nós não podemos desconsiderar que os caras querem sempre o lucro. E parte da luta, inclusive, é que eles ganharam... E é bom que eles tenham lucro, né? É bom que tenham lucro. Agora, ganharam muito dinheiro no Brasil. Nos anos 2000, 2002 para cá, porque nós já é uma crise. Agora, nós estamos vivendo uma crise muito semelhante a 2001, ano do apagão, e 99, o ano lá da flexibilização cambial. Está semelhante. Agora, as montadoras ganharam muito dinheiro nos anos 2002 para cá. Muito, muito. Remessos de lucros fabulosos. Vivem nas matrizes. É o caso da Mercedes, um momento muito bom, com sábados de jornada de trabalho na Alemanha. Então, eles têm condição de via matrizes, porque o Brasil já deu suporte às matrizes nas crises de lá. Mas o movimento do capital é do país subdesenvolvido para a matriz, e nem sempre da matriz para cá, né? Mas depende da nossa... Isso precisa ser invertido na sua opinião. Precisa de pressão dos trabalhadores aqui, de consciência, de capacidade de luta. E é isso que acho que as centrais sindicais brasileiras, todas elas, no meu caso, e sou cutista, estão fazendo. Promovendo o máximo de ações, negociações que preservem os trabalhadores. Tá bem. Muito obrigado, Rafael Marques, pela sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Boa sorte. Vocês vão ter bastante trabalho pela frente. Precisamos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Estela.